Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fai com ele, Oliver! É? Ah... Ma... Ma... Te vejo! Fã... Isso é... Nino-国... Você é... O mais de vocês do mundo é diferente de um mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Sim, isso é legal! Eu acho que o que eu acho que o Agregs é o novo version do Agregs. Eu não posso comparar. Então, vamos lá? Sim! Vou pegar o mesmo. Vai vencer! Vai ter que pegar o mesmo. Vou pegar o mesmo que chote. Peraí, eu estou usando o mesmo que choteu. E aí Agora Ah 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 É? Não, não é? Oliva, não é? Quem é? Você é... Como é meu nome? Oliva! Estou bem, Oliva! Estou ligado, Oliva! Estou ligado... Quem é? Quem é? Estou... 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 Estou, eu falei... Estou ligado para ele. Estou ligado... Estou ligado para ele. Isso está bem. Estou ligado. Estou ligado em quiser hum... Estruí emulation Теперь de voltaria. Explosição from Vícieu. Oliva... O que é o que quer dizer? Mas... A luz da luz... Sim... A garota do homem que é o que é... Mas... A partir do homem que tem a chance de pensar no poder... Aquele homem que está encerrado... E a maneira de ser um jeito... Como você está? O que é que você está dando para você? Você está tendo. Então, vamos lá. Para salvar a igreja, eu vou me derrubar. Mãe, por favor! Ah! Ah! Oliver? 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 Oliver! Oliver? Oliver? or Oliver? Oliver estaban pidiendo, ganes, su giờ, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. emenha 分かっている 一の国での魔法は一の国でしか効かぬ ならば少年は やがてこの二の国へと導かれるであろう それを待てばよい 恐れ入ります 陛下 さて どのようになるのか 最後まで見届けようではないか A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas se você ficaria triste, se você ficaria com essa garota, eu acho que a gente fez isso, então você vai falar com o Oliver. Sim. Então, por favor, por favor. Mãe... O que você está, Oliver? Não... Eu vou voltar logo. Eu sei que você sabe, mas você está sempre com a minha mãe. Sempre, sempre, sempre... Mãe... Venha aqui! O que? O que? O que foi isso? Isso é o Pantor do Cizuku. Quem? Você está dizendo alguma vez? Isso é o Pantor do Cizuku. Cizuku? Se você não tem nada de me solucionar, é isso mesmo. Você tem um minto de me solucionar. Um dia de me solucionar. Um dia de me solucionar. Um dia de me solucionar. Mas, a pessoa não tem mais de me solucionar. É? É? Você parece que me solucionar. Entendi, não sei. Você está me solucionar. Mas, eu acho que é uma coisa mais difícil de me solucionar. Ok. Ah. Não é, não é? Se você não esqueça. Eu não esqueça de que você tenha que se esqueça. Então, eu vou. Sim. Eu sei que você não sabe. A Terra não tem que ser a Terra. A Terra não tem um mundo em paralelo. Tem um mundo em um mundo em cada um mundo. Então, o que tem um mundo em nós? O que é o mundo em dois? O que é o mundo? Então, você tem que ser o mundo em dois. O que é isso? Eu não sei se que eu tenho que ser um espírito de uma espécie de cor do mundo. Eu não sei se que você não sei se que você não tem que ser. Então, você vai para o mundo de nós, para a partir do mundo do mundo, e não pode ser feito como um espírito de闘, E... Eu não sei... Não, 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 não tem nada. Você pode ser capaz de ser capaz de ser capaz. E... Eu já estou falando sobre isso agora. E? Can I help you heal our world? É... Ah... Não é... Não... O que? Você está aí? Vamos lá, vamos lá! Não é... Porque eu não tenho nada para isso. E quero o cara, que não serve! E não sou qüe, senso, a gente te sabe, assim, e aí é Папressão que eu tivesse tido, que eu tivesse tido, que eu tivesse tido, que eu tivesse tido. Entra que eu tivesse tido, que eu tivesse tido. Então, eu não há ninguém a questão, mas aqui não é algo assim. Por quê? Há crianças, assim. É? Um... Então, você pode me mostrar a sua mãe? É? É, então, vamos lá. Ah... Um... O que? O! Isso mesmo? Como assim? Como assim? O que? O que? O que? O que? O que? O que? Já updating os đượcosam leis barrici, o que é alas. Um... O que? Aqui, o mundo Nino-国 Già- sleeps como? T회 marshal, 分 böse? Trenso no creepy. Nino-国 Al byte trustee Aliciava- beer... Seis de gerade no?」 ипeno... E és tão Иld Gedonomudi? E o que? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?